Ao vivo? Aos vivos e a cores! Nesse dia 27 do 9 de 2022, às 20 horas e 15 minutos, direto do estúdio 6 do canal Educação, para toda a galerinha do Primeiraço, Primeirão de Aço, galerinha, Primeirão de Aço, meu, muito boa noite para o meu amigo Santiago, autoridade, autoridade lá da cidade de Valença do Piagoí, lá do Riacho Caatinguinha, viu, em Valença, ah, papai, lá do Riacho Caatinguinha, alô galera de Monte Alegre, alô você de São Pedro, lá no povoado Brejo, galera do povoado Brejo, sempre atenta, logado, ligado, alô Ceduque P6, que é lá cidade de Palmeira, alô você de Palmeira, terra boa, terra maravilhosa, terra da Brejeira, Palmeira, terra da Brejeira, combina, ó, combina, nós estamos no imperialismo parte 2, notadamente é porque a gente já viu a parte 1, nós já demos uma pincelada na parte 1, deixa eu pegar a canetinha, vem cá canetinha, canetinha, vem cá minha filhota, aí, o imperialismo parte 2, as transformações do capitalismo da revolução industrial ao imperialismo, apontar exemplos das formas e resistência às ações imperialistas, e os Estados Unidos também, porque eu decidi colocar bem aí um aditivo, o aditivo é, os Estados Unidos se transformam numa potência imperialista, e nós vamos ver essa potência imperialista, que é o Zé Huá, já vimos essa imagem, já fiz até análise dessa imagem, inclusive fazendo uma comparação com a atualidade, onde você vê o dragão chinês abatido, ó céu, ó vida, ó azar, e hoje é o inverso, né, porque basicamente, esse dragão chinês não está abatido, ele está vivinho, e todos esses países que você está vendo aí, talvez a exceção da águia, que é o Tio Sun, os Estados Unidos, a China tem uma economia muito mais consolidada, tem um comércio muito mais dimensional, mundial, que os outros, mas há cento e poucos anos, era o domínio das potências imperialistas, sob a batuta, sob a liderança dessa moça aí, ó, é, a rainha britânica, o reino de Inglaterra, e ela está aí, levando o modelo de civilização, São Pedro, civilization, aos povos que os ingleses interpretavam como bárbaros, inferiores, é, os povos considerados bárbaros, inferiores, esse é o cenário do chamado imperialismo, que nós já dissemos, vai ser uma nova forma de domínio das potências imperialistas, as potências imperialistas são industrializadas, então elas vão precisar de matéria-prima, de mercado consumidor, de mão de obra barata, de locais para aplicar o excedente econômico que havia, só que o cenário que eu estou colocando nessa imagem, é que nós temos novas potências imperialistas, notadamente começou com a Inglaterra, depois de François, Holanda, Bélgica, Alemanha, Alemanha, e olha, duas novidades aqui, ó, El Japão, é, o Império do Sol Nascente, e o Zéuá, o Tio Zan vai botar também as garrinhas do lado de fora, a Águia Imperial Norte-Americana, também vai alçar voo, vai alçar voo, aí na África, as arbitrariedades feitas pelas potências europeias, o mundo está quase todo dividido, todo conquistado, colonizado, olha, eu penso com tristeza todo dia de noite, quando eu vejo as estrelas tão lindas, esse vasto mundo, e eu pudesse, eu anexaria todas elas, todas as estrelas, agora já pode, né, meu amigo Cecil Rhodes, agora pode, viu, eu defendo que os nativos devem estar separados dos homens brancos, e é, e não misturados com eles, os nativos não são totalmente cidadãos, eles ainda são crianças, olha, isso vai resultar na África do Sul, nesse território bem aqui, em um regime chamado regime do Apartheid, Apartheid, quer dizer, separação em africana, separação, e vai resultar numa segregação racial e territorial entre os brancos, uma elite, uma minoria branca de origem inglesa e holandesa, e uma massa gigantesca, gigantesca, de africanos, de sul-africanos. Mais imagens mostrando aí o almanac da colonização, a ideia de que eles estavam levando o desenvolvimento, a linha férrea, a paz, a justiça, a produção agrária, as novas tecnologias, e a segunda imagem mostra lá em cima, civilização, quem primeiro está comandando a civilização é John Bull, o inglês, atrás dele vem o tio Sam, aí ele passou pelo barbarismo, pela opressão, a superstição, a ignorância, os vícios, a brutalidade, mas ainda tem mais coisa lá em cima, os vícios, os vícios, e quem está superando essa barbárie para chegar à civilização? As potências europeias e os Estados Unidos, os Estados Unidos e as potências europeias. É o fardo do homem branco levar os povos considerados inferiores ao modelo de desenvolvimento superioridade. E essa ideia eles tinham como verdade, ó, mas na prática, olha os horrores que você teve, olha os horrores, por exemplo, no Congo, olha os horrores que você teve amando do rei da Bélgica, é, o rei belga fez essas atrocidades que você tá fazendo aí, tá vendo aí, ó, nariz cortado, pessoas mutiladas, seios arrancados, bom, é, absurdidades, absurdidades com os africanos que não conseguiu entregar a cota mínima de borracha semanal. E essa imagem de um país extremamente desolado, vendo o pé e a mão da sua filha, que foram o quê? Esquartejados amando dos belgas. É, o rei Leopoldo, o primeiro da Bélgica, fez uma carnificina no continente africano. Então, quem está no continente africano vai reagir. Na década de 80, o Egito possuía um governo alinhado com os interesses otomanos dos turcos e com os interesses britânicos, tio, o Egito localizava-se onde? O Egito localizava-se onde hoje é o Egito. Ó, aqui, ó, ó, aqui, ó, no Nordeste da África, bem que é o Egito. Perfeitinho? O governo liberado pelo Kediva é um tipo de título, viu? Taukif, Taufik, enfrentou uma revolução encabeçada pelo exército que visava libertar o Egito da crescente influência dos inglês. De novo, uma resistência ao domínio alienígena dos inglês. A revolução urabista foi liderada pelo coroné Urabi. É um movimento que tentou destituir um líder, um líder político ligado aos ingleses. Urabi não conseguiu derrubar e, claro, conseguiu solicitar ajuda aos britânicos. Os britânicos vão invadir o Egito. Dois anos depois, atacam a cidade de Alexandria, fundada pelo Alexandre Macedônia. Derrotaram o movimento liderado pelo coronel Almadi Urabi. E depois, a resistência egípcia foi enfraquecida, enfraquecida, enfraquecida. Mas eu estou colocando esse texto para você perceber uma coisa, galerinha. A interpretação que a gente tem é que os africanos aceitaram facilmente uma dominação estrangeira, alienígena, imperialista. E, na prática, não foi, viu, galerinha? E, na prática, não foi. Trocentas formas de resistência ao colonialismo. Até depois, a luta da descolonização afroasiática. Assim, ó. Importante a guerra dos boeres, porque ela vai ocorrer num cenário de disputa entre os ingleses e os descendentes dos holandeses, os africanderes. Ah, tio, é por causa dos diamantes, do ouro e que a Inglaterra queria ser uma potência. É, eu sei. Mas o que eu quero que você veja é que, depois do domínio britânico, inglês, depois da vitória inglesa, uma minoria de origem branca começa a fazer uma mega segregação no território da África do Sul. Então, vai ser nesse território da África do Sul, dessa minoria branca, que vai nascer um movimento chamado Apartheid. O Apartheid, a separação de uma elite branca, de origem inglesa ou holandesa, com uma maioria de origem afro-negra. A guerra dos boeres foi momentos armados na cidade do Cabo, ao sul, que opuseram os colonos de origem holandesa, os africanderes, chamados boeres, com o exército britânico que pretendia se apoderar das minas de diamante, de ouro, que haviam sido encontradas no território. Tio, quem ganhou a guerra? Os ingleses. Quem ganhou a guerra? Os ingleses. Esse território todinho que você está vendo aí agora, hoje é um país chamado África do Sul, passou a ser um território britânico. Vou passar, vou passar. Olha aí o território da África do Sul. Olha aí a exploração de metais com a expansão do capitalismo. Intensificou-se a exploração de matérias-primas, como muitos minérios. Aí é uma companhia de minério de ouro, comandada pelos ingleses na África do Sul. Rapaz, o que os europeus puderam retirar, sugar de riquezas, eles fizeram. A revolta dos cipaios é na Índia. É um exemplo de resistência maior. Notadamente, os cipaios eram soldados indianos ligados à Inglaterra, mas eles estão indignados. Indignados com o domínio em inglês, indignados por causa que os soldados eram obrigados a usar o sebo do boi nos projéteis das balas, das armas. Aí você tem que lembrar que o boi, a vaca, na Índia, é um animal sagrado. E os soldados não resistiam a isso. E por causa da destruição da produção da seda, concorrida, a concorrência principalmente por causa dos tecidos industrializados trazidos da Inglaterra. Praticamente morreu ali naquele cenário a indústria da seda. Milenar, né? Milenar. A rebelião indiana foi um período prolongado de levantes armados e rebeliões na Índia contra a ocupação dos ingleses naquele território. Fatality contra os ingleses. Pergunta clássica. Quem ganhou? Os ingleses. Mas eu estou dando exemplo para você ver que teve resistência na Índia e na China também. Na China vai ser a chamada Guerras do Ópio. Está o representante inglês, John Boo, geralmente na Charles é representado assim. E está ele, ó, ofertando o ópio ou a bala. Meu Deus, não faça isso. O ópio era extremamente viciante, né? Viciante. E a Inglaterra vai impor esse consumo aos chineses, apesar de que na própria Inglaterra era proibido. Haja vista que ele é muito viciante. Os chineses tentaram proibir o consumo, extraviaram o carregamento inglês. A Inglaterra foi lá, deu um fatality, obrigou a China a abrir os portos e ficou com Hong Kong por 150 anos. 150 anos. É uma guerra anglo-inglesa-chinesa. Vários conflitos que a Inglaterra, claro, resultou em submeter o território chinês aos seus interesses. Então, eu quero que você veja como esse cenário daí de hoje, na atualidade, ele é impensável. Na atualidade, ele é impensável, galerinha. Tá aí a papoula. É dessa flor aí que você extrai o ópio. O ópio é extremamente viciante. Essas imagens mostram o derramamento, vamos dizer assim, o extravio do carregamento inglês do ópio. Mais imagens, os ingleses fazendo exigências aos made in chines, os made in chines tentando resistir, mas não vão conseguir. Aí a ajuda dos ingleses, dos norte-americanos, dizendo China, dá licença, velho, dá licença. Então, visto isso, o novo colonialismo deixou trocentas consequências. Muitos sistemas produtivos seculares, centenários foram destruídos. Tem o que é um sistema produtivo tradicional? É como aí na sua terra se produz o arroz, o feijão, a mandioca, o milho. É como lá na cidade de Palmeira, produz a cachaça. Já é um sistema tradicional deles. De repente, a Inglaterra está levando para Palmeira bebidas mais baratas, com mais tecnologias. A hora, aos pouquinhos, vai destruir a produção de cachaça de Palmeira. Não tem como. Aí provoca fome endêmica, miséria, subserviência econômica. E vai agravar os conflitos locais. Até porque, muitas vezes, olha, povos nômadas foram obrigados a se fixar. E povos, que às vezes eram rivais, agora estão vivendo com outras etnias que eles se odiavam. Não tem como não resultar em disputas a posteriori, galerinha. Muito do sistema de vida local foi destruído, as terras dos nativos confiscadas, mudança nos hábitos, nas crenças, no consumo. Enquanto isso, as potências europeias, olha, papais, alebranças. E daqui a pouco, elas vão disputar no tapa para ver quem tem mais colônias. Vai ser um dos fatores da chamada da Primeira Guerra Mundial. De boa? Meu amigo Newton Marr, deixa um real aí na tela para a galerinha fazer o print dessa parte das consequências do novo colonialismo. da Primeira Guerra Mundial. De boa? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto